Oi, turma! Barão, mano, barão! Já ouviu falar dessa música aí? Ela é puro... O cara reclamou que eu fiquei quase dois minutos no vídeo cantando, né? Dia de sexta-feira, turma. Dia de sexta-feira eu costumo começar o vídeo cantando, contar alguma história, amigo. Se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like. Compartilha o vídeo com todo mundo. Turma, oi, turma! Bora pra mais um vídeo aqui no canal do louco. Vou falar um vídeo rapidinho sobre essa semana de São Paulo. Um ano de 2023, né, mano? Que começou um desastre, um caos. Tava tendo calma e do nada deu tudo certo pro São Paulo. Principalmente essa semana. Vamos falar aí o sentimento do São Paulinho nessa última semana que vê os seus dois rivais sendo eliminados, né, mano? E o São Paulo conquistando o título da Copa do Brasil. Se inscreve, ativa o sininho, tá com o dedão no like. Compartilha o vídeo aí com todo mundo. Tá certo, mano? Vou deixar o link da Bet Nacional pra você tá fazendo o seu cadastrinho na Bet Nacional. A Bet de todos. Primeiro link no comentário fixado. Vai tá o código do louco São Paulinho da Bet Nacional. Só você clicar nesse link, você vai sair lá na... Vai cair lá na Bet Nacional e vai tá fazendo o seu cadastro lá. Tá certo, mano? Ô, louco! Código da Bet Nacional. Código do louco São Paulinho no link. Você vai clicar nesse link no primeiro comentário fixado. E vai lá fazer o seu cadastro e ganhar uma rendinha extra na Bet Nacional. Rodada 26. Começando amanhã, hein, mano? São Paulo e Vasco. Amanhã tem São Paulo e Vasco, cara. Tá certo? Ó, turma, bora então. Mano, e falar dessa semana de São Paulo, né, mano? O sentimento de todo São Paulinho. Cara, o São Paulinho que durante muito tempo sempre ouviu gozação. E ficou quinto. E não tinha que falar porque a gente via os rivais ganhando os títulos. Até o Corinthians. Isso mesmo. O Corinthians faz quatro anos que não ganha, mas tava ganhando o campeonato. O São Paulo, o último título de expressão de São Paulo foi em 2008. Aí conta da Sul-Americana. Se o Corinthians ganha a Sul-Americana esse ano, eles iam comemorar pra caramba. Então, beleza. Desde 2012 que nós não ganhávamos o campeonato. Ganhámos a Sul-Americana. Né? Aí voltamos a ganhar o Paulinho em 2021. Ali, cara, eu achei que o São Paulo já ia melhorar. Quando ganhou o Paulinho em 2021, eu falei, acabou, graças a Deus. Ganhei nada em 2021. Com o Paulinho, a gente lutou pra não ser rebaixado. O Crespo saiu, veio o Rogério Senna. Né? Aí conseguimos escapar. Aí em 2022 com o Rogério. Chegamos no final, mas foi vergonhosamente. Perdeu aquela do Palmeiras do 4x0. Depois de ter ganhado o primeiro jogo 3x1. E aquela da Sul-Americana, dependendo do Vale. Aí você escuta a zoação e tudo. Fora os outros anos de eliminações da própria Copa do Brasil. São Paulo sendo eliminado por um monte de time fraca aí, mano. Tipo pequeno, Bragantino. Penapolense. Mirassol. Eu fui juntando todos os campeonatos, né? Aldax, do Diniz, uma vez o São Paulo foi eliminado. E vai juntando isso. As eliminações, a zoeira dos rivais, tudo. Aí você vê o Palmeiras ganhando o campeonato. O Corinthians ganhando o campeonato. O São Paulo sendo eliminado por Palmeiras. Corinthians. Nossa, o São Paulo é muito... Aí veio 2023. Que começou ruim o ano pro São Paulo, né, mano? Começou ruim com o Rogério, tudo. O São Paulo sendo eliminado pelo Água Santa. Ali foi a zoeira. Só que ali deu um aliviado porque o Corinthians também tinha sido eliminado. Aí o São Paulo tava com o ano meio perdido, tudo. Até que veio o Dorival, né? O São Paulo chegou um pouquinho antes que o Corinthians. E ajeitou a casa ali, com o mesmo jogador e tudo. E o São Paulo ganhou a Copa do Brasil. O São Paulo ganhou o título inédito da Copa do Brasil, tirando seus rivais. Palmeiras e Corinthians. E o Flamengo tirou os três gigantes futebol brasileiro pra mim. É os três. O São Paulo e o Santos. O Santos também é os cinco maiores times do Brasil que mais ganharam o campeonato, né? Tirou os três. Que o São Paulo não era nem favorito. O pessoal falou que a maioria achava que o Palmeiras ia passar do São Paulo. Depois o Corinthians, mesmo time sendo equilibrado. Mas tem o tabu. Tem o retrospecto que não é favorável ao São Paulo. A galera achou que o Corinthians... E o Flamengo, que é o melhor elenco do Brasil. Primeiro jogo no Maracanã. Muita gente falou que o Flamengo já ia ser campeão no Maracanã. E deu o São Paulo. Título inédito da Copa do Brasil, mano. Comemorando bastante tudo. Aí pra coroar com chave de ouro, chega essa semana. Né, mano? Onde o Corinthians é eliminado pela Copa Sul-Americana. E o Palmeiras é eliminado ontem na Libertad. Vou falar pra você ontem, cara. Se o Palmeiras... Do Corinthians... Eu torci pro Fortaleza. Torci pro Fortaleza eliminar o Corinthians. Mas é o de ontem. Mano, até na hora do meu clubismo e tudo. Mas, cara, eu tô irritado com esse negócio do Boca. Negócio de racismo, essas coisas. Se o Palmeiras tivesse sido classificado, eu não ia achar... Não ia achar tão ruim também, não. Eu ia torcer pro Fluminense e a final da Libertadores mesmo. Mas aí a semana foi maravilhosa pro São Paulino. Ver o São Paulo ganhar a Copa do Brasil. O São Paulo ser campeão da Copa do Brasil. E os seus rivais eliminados. Não tem coisa melhor pro São Paulo. E que isso, cara. Que ano de 2023 que a gente começou sem perspectiva, né, mano? E terminamos bem. Agora, pra terminar bem, é só ganhar mais uns jogos do Brasileirão aí. Pra não correr mais risco. Negócio de rebaixamento, tudo. E o São Paulo pensar já na temporada de 2024. Na temporada que promete ano de Libertadores. Que o São Paulo continue, né, mano? Que não pare na Copa do Brasil. Que o São Paulo ganhe a Copa do Brasil e continue. Quem sabe ano que vem beliscar mais um título. Ganhar um campeonato paulista. Quem sabe? Ir o mais longe possível na Libertadores. Que o São Paulo não entre na Libertadores como figurante. Que o São Paulo consiga ser protagonista na Libertadores. Consiga trazer jogadores pra competir como favorito na Libertadores, né, mano? Normalmente, sempre quando o São Paulo joga a Libertadores, ele sempre entra como favorito. É sempre isso na sua história, né? Vai ter times gigantes na Libertadores. Palmeiras, Flamengo. Vai ter times tradicionais também. E o São Paulo volta à Libertadores. A última vez que o São Paulo jogou a Libertadores foi em 2021. Eliminado pelo Palmeiras. Não faz muito tempo, não. Achei que fazia mais tempo. 2020, São Paulo não jogou, né? 2021 com o Crespo. Foi eliminado pelo Palmeiras. Aquela Libertadores de 2021, o São Paulo... A de 2016, que o São Paulo chegou na semifinal. O São Paulo dos brasileiros, ele era o time mais que a galera dava menos que ia chegar. E foi o time que chegou mais longe de 2016 com o Balsa, né, mano? Mas tá aí, mano. O ano de 2023 chega o ano histórico de São Paulo. A única coisa que faltou pro ano de 2023 foi quase quebrar o tabu na arena do Corinthians, mano. Quase que nós quebramos, rapaz do céu. Principalmente no brasileiro, naquele jogo do A1. Na Copa do Brasil, o Renato decidiu. Né? Mas o tabu, o jogo no Campeonato Brasileiro, quase que o São Paulo consegue quebrar o tabu na arena. Aí ia ser, em 2023, perfeita, mano. A Copa do Brasil histórica e ver os rivais sendo eliminados. Não tem coisa melhor pro São Paulino isso, né, mano? O São Paulo campeão na Copa do Brasil, título inédito. Acabou a tarde da piada da Copa do Brasil. E ver o Corinthians e o Palmeiras serem eliminados na mesma semana... Nossa! Pro São Paulino é... Mas é, é resente de futebol, cara. Palmeiras e o corintiano, nos últimos tempos, sempre zoou o São Paulino aí. E agora é a vez do São Paulino tirar um pedo da cara do palmeirense. Mesmo o palmeirense falando que ganharam um título depois de 10 anos, sim. Mas é resenha de futebol. Que o São Paulo possa se reestruturar como ele tem feito, se reorganizar e continue. Volte a disputar títulos, vai ganhar campeonato. Que seja a Copa do Brasil, seja a primeira que o ano que vem o São Paulo possa realmente disputar os títulos, né, que ele vai disputar. O Palmeiras, o Copa do Brasil, o Libertadores, quem sabe o Brasileirão, quem sabe o São Paulo belisca mais um título o ano que vem. É isso, mano. É voltar, eu sempre falei, tem que voltar a competir. Igual a Copa do Brasil, o São Paulo estava indo bem nos últimos tempos da Copa do Brasil. Sempre final eliminado pelo Grêmio. Chegou aí contra o Fortaleza também, foi eliminado, tudo. Uma hora ia bater e voltar campeão. Igual o Libertadores. Quando você começar, o Fluminense começou a disputar sempre a Libertadores. Começou a disputar com frequência a Libertadores. Quando você começar a disputar com frequência, uma hora você bate campeão, mano. Se o São Paulo começar a voltar a disputar a Libertadores todo ano, com frequência, uma hora bate campeão. O Corinthians estava disputando, né, a Libertadores sempre, estava disputando. Aí chegou 2012, foi campeão. E assim vai. Tá certo? Eu acho assim, se começar a disputar com frequência, voltar a disputar sempre, não é disputar um ano a Libertadores, ficar três anos sem disputar. Aí depois volta. Tem que ficar disputando toda hora. Igual o Palmeiras. O São Paulo fez isso. 2005 ele bateu campeão, 2004 ele foi ganar 105 campeão. Aí 6, 7, 8 foi o acaso ali que o São Paulo não conseguiu ganhar mais um título de Libertadores, né? Mas não acontece. Mas eu acho que você ficar toda hora, todo ano disputando, uma hora você bate campeão. Igual o Fluminense, cara. O Fluminense tem disputado com frequência a Libertadores. E chegou na final. Uma hora acontece. O Palmeiras estava disputando toda hora a Libertadores. Desde 2015 disputando. 16, 17, 18, 19. Chegou 20, 21, ganhou. O Flamengo estava disputando com frequência a Libertadores. 2017, 18, aí 19 ganhou. 20 perdeu, 21 ganhou. E assim vai, cara. Se voltar a competir, aí ganha campeonato de novo. Tem que competir. Não virar, não ser nunca condivante. Sempre protagonista, mano. Deixa eu ler um negocinho se eu acho alguma notícia do São Paulo e Vasco amanhã, mano. Pera aí. Ó, turma. São Paulo pega o Vasco, 6 e meia. Tá certo, time de São Paulo amanhã vai. São Paulo vai com o Rafael, o Natan, o Diego Costa, a Lanfranca e Caio Paulista. Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor, Welton Rato, Lucas Moura e Luciano. Caleri está suspenso? Caleri deve estar suspenso. Não sei se Caleri está suspenso. Aqui, ó. Os nomes de Rafinha, Beraldo e Caleri não podem ser relacionados para o jogo que será o último ano da próxima data FIFA. Por quê, mano? Na sequência, por quê? Para finalizar o treino. Por que os três não podem jogar? De certo, deve estar suspenso os três. Tá certo? São Paulo pega amanhã, 6 e meia. O Vasco em São Anuário. Jogo difícil, né? São Paulo teve essa semana uma festa. Teve uma festa lá na... Eu tenho um monte de amigos que é igual o Gabriel Neves. Putz, tem que pariu. Lesado. Ele não gosta. Né? Mas eu tenho um monte de amigos. Nossa senhora. Lesado pra caralho. Tem um amigo meu, amém. Tem um amigo meu, amém, rapaz, sentado na mesa. Um amigo meu do lado começou a tacar cinza de cigarro dentro do copo dele. E ele bebendo. O amigo meu tava tão lesado. O amigo meu ia tacar cinza de cigarro no copo dele, feito cinzeiro. O outro nem percebeu e foi bebendo. Olha o Gabriel Neves na festa lá de São Paulo. Olha o Gabriel Neves. Ouviu? Ouviu? Chamar o Gabriel Neves de maconheiro. Na festa que a torcida que o tipo de São Paulo fez pra conquista do título. O cara é lesado, amém. Tá louco. Lesado demais. Olha lá, a Rebeca Andrade. Ela ganhou. Ela ganhou, acho, né? O ginástica artística lá. Oh, caralho. Olha o turma. Tamo junto. Um abraço a nós. Acertou. Tchau.